Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite para participar de um evento tão importante como o Arquifuturo 2014, até pelo nível dos palestrantes, e como ficou evidente agora, pelo nível da palestra, a minha antecessora aqui, que contextualizou bastante a questão do tratamento dos resíduos no Brasil. Eu acho que mostrou com muita clareza e facilita um pouco o que a gente vai tentar apresentar aqui para vocês. Vamos rapidinho aqui. Bom, a verdade é o seguinte, nós tivemos aí, em 2007, uma lei federal, que é a Lei 11.445, que instituiu a questão do saneamento básico, a Lei Nacional do Saneamento Básico. Em 2009, Pirescaba fez o Plano de Resíduos Sólidos. Lembrando que em 2010, no ano seguinte, em agosto, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é isso que embasou, inclusive, quase que toda a fala da palestra anterior. Nós, então, em 2011, aprovamos, através do Decreto Municipal 14.216, o Plano de Saneamento Básico de Pirescaba, que incorpora o Plano de Resíduos, o Plano de Água de Esgoto e o Plano de Drenagem. Esse foi o Plano de Saneamento. Aí, em 2013, através do Decreto Municipal, nós estamos fazendo a primeira revisão do Plano de Resíduos. E, nesse momento, nós estamos, dia 26, agora, nós vamos fazer a última audiência pública. Ele foi elaborado, foi revisado por uma equipe composta pelo Poder Público, representantes do Poder Público, da iniciativa privada e também das universidades. E vamos fazer a audiência pública. Nós nunca pretendemos, em setembro, enviar para a Câmara de Vereadores, para que ela aprecie e transforme em lei, com a esperança de que, em outubro, a gente possa apresentá-lo à sociedade. Então, o Plano traz metas, traz custos, traz uma série de coisas de cada tipo de resíduo. Mas, aqui, como a gente tem 15 minutos, e é esse o meu objetivo, o meu desafio, falar a questão da gestão de todos os resíduos de Pirescaba em 15 minutos, eu vou tentar fazer essa proeza aqui. Claro que vai ser um pouco superficial, e depois a gente espera que, no desembarro, a gente possa esclarecer as dúvidas. Vamos começar a falar, então, dos resíduos orgânicos, que, basicamente, os resíduos sólidos domiciliares. Quando a Carolina falou, Carolina, Cláudia, desculpe, quando a Cláudia falou na palestra dela, ela concentrou bastante em cima dos resíduos sólidos domiciliares, que é esse que está dando dor de cabeça para todas as prefeituras. Na apresentação, foi dito aqui até que, no dia 2 de agosto, agora, venceu o prazo para acabar os lixões. E ele deixou claro, na verdade, não é isso, lixão nunca foi permitido. E, principalmente, no Estado de São Paulo, já tinha leis que não permitiam. Então, lixões, tem funcionado com taques, assim por diante, mas o que ela não permite mais, na verdade, seria a deposição de rejeitos em aterros. Essa é a grande questão aí que passou a vigorar dia 2. Ou seja, ela esboçou bem o que diz a política nacional. E como que os municípios vão se adaptar a isso. Então, por exemplo, em Piracicaba, a opção, dentre aquelas opções que foram apresentadas aqui, a opção escolhida foi a PPP, uma parceria público-privada. Ou seja, o município chama um parceiro privado que faz investimentos, como a Cláudia já disse, a ordem de investimentos, durante 20 anos, então o horizonte passa a ser de 20 anos, porque não é mais aquele rigor da 8666 de 5 anos. E, a partir daí, Piracicaba, então, contratou o quê? Contratou o serviço de recuperação do antigo aterro do pau queimado, que foi encerrado em 2007, que era um aterro controlado. Aterro controlado de lixão não tem muita diferença. Desde 2007, Piracicaba manda o seu lixo para um aterro privado no município de Paulínia, que é o Oeste, com uma nota muito grande do IQR dele, muito alto, um aterro muito bem gerenciado. E contratou também, através dessa PVP, a implantação de um novo aterro e a implantação de uma usina para tratamento do resíduo. Muito bem. Quando aprovou a política nacional, a PVP nossa é anterior, teve que fazer a adaptação grande. Então, por exemplo, que fase que nós estamos hoje? Piracicaba, a gente está com a esperança de que o ano que vem a gente esteja com a usina funcionando. Essa usina vai fazer a transformação, vai receber o lixo que é coletado no porta a porta. Tudo aquilo que não foi coletado através da coleta seletiva porta a porta, os caminhões compactadores levam para essa central de resíduos. Essa unidade, essa usina, tem uma separação inicial, onde vai retirar todo aquele material inorgânico, aquilo que não é orgânico. Então, o papel, o papelão, o plástico, etc., vai separar esse material e vai entrar dentro de um sistema de compostagem, ele se chama anaeróbica, enfim, na verdade, é uma compostagem. Claro que a tecnologia é muito avançada, é uma tecnologia desenvolvida pela Compogás, e a empresa alemã que constrói esse equipamento é a Kittner, que, aliás, é parceira, faz parte, é sócia da empresa que compôs o consórcio municipal, que é a Piracicaba Ambiental, que faz esse trabalho, que é a nossa parceira na PVP. Muito bem, repetindo, o lixo chega, é tirada toda a fração ali inorgânica, a fração orgânica entra nessas unidades de compostagem, que vão fazer a transformação desses resíduos em que? Basicamente em fertilizante agrícola e também em energia, que pode ser eletricidade ou pode ser gás natural, enfim. E aquilo que não puder ser aproveitado, que é uma estimativa de que seja de 10% a 15%, isso vai para aterrado, é o chamado rejeito, como preconiza a nova política nacional de resíduos sólidos. Muito bem. Então, o Piracicaba está nessa fase, nós estamos tentando, em fase de licenciamento, o plano de trabalho já foi aprovado, a empresa está apresentando dia 8 agora o E.A. Rima e o processo de licenciamento da unidade vai ser aqui em Piracicaba, separou esse licenciamento e a gente tem a esperança de que vai depender um pouco dos prazos da CETES, que tem sido parceira e com a eficiência que ela sempre teve, a gente espera que no próximo ano isso esteja resolvido, concluído e a gente possa estar, então, com o aterro de rejeitos funcionando, com a usina de tratamento de resíduos implantada, com a coleta seletiva, já está universalizada, na verdade, estamos com 100%, como vamos ver agora e em seguida. Então, veja aí, os resíduos sólidos domiciliares, aqui eu falei dos orgânicos, agora eu vou falar um pouquinho dos inorgânicos. Desculpe, bebeu uma aguinha aqui. Esse daqui o pessoal conhece como coleta seletiva. Desculpe, estou garganta ruim. Nós temos hoje em Piracicaba a coleta seletiva em 100% dos bairros urbanos e pretendemos, até 2014, estar com a zona rural também. Está difícil resolver, desculpe, gente. Estou garganta inflamada. Bom, nós estamos coletando hoje 240 toneladas por mês nesse sistema porta a porta. A nossa meta é 2016, 460 toneladas. Isso representa o quê? Representa cerca de 8,5% daquilo que é potencialmente reciclável. O que que, só para fazer um resumo, vamos arredondar. Piracicaba coleta 10 mil toneladas de lixo total das residências. Hoje nós estamos com 240 toneladas coletadas seletivamente, no porta a porta. É plástico, vidro, papelão, etc. Isso indo, hoje isso é 8,5% daquilo que é potencialmente reciclável, que é estimado em 30% do total. Ou seja, 3 mil, hoje está dando 2.900 toneladas. Nossa meta é passar para 15%, que seria 460 toneladas por mês. Então, esse é o indicador nosso. Mas tem, às vezes, uma celeia, uma politização dessa discussão. Queria lembrar o seguinte. Aquilo que não for coletado porta a porta, ele vai ser triado na entrada do aterro. Ou seja, vai ter o reaproveitamento quase que total desses materiais recicláveis. Essa é a perspectiva futura. Como é que funciona a questão de tratamento disso hoje? Hoje é coletado, vai para a cooperativa do reciclador solidário, que é uma cooperativa de catadores, que existe já há bastante tempo. A feitura fornece o barracão, etc., e leva o material para lá. Hoje a retirada mensal de cada cooperado, são mais de 50 cooperados, é cerca de 1.500 reais por mês. E a gente está em tratativas com eles para discutir o modelo futuro. Porque, na hora que a gente passar a reciclar praticamente as 3.000 toneladas, vai ser difícil a cooperativa dar conta de tudo isso. Então, nós estamos no processo de discussão de como resolver esse tipo de coisa. Ainda na coleta domiciliar, nós temos os bens inservíveis. O que é? É o sofá velho, a geladeira, o fogal usado, etc., que a gente costuma ver em algumas cidades jogadas nas calçadas, ou nas beiradas de rio, assim por diante. Para as cámaras, nós temos, desde 2001, 2002, um programa chamado Catacacareco. Catacacareco, o que é? As pessoas ligam no 156, telefone CIP, no 156 da feitura, e solicitam a retirada desses materiais na sua residência. É agendada uma data e um período do dia para recolher e faz-se o recolhimento. Para se ter ideia, em 2005, as solicitações eram cerca de 500 por mês. Hoje, esse ano aqui, a perspectiva é que ultrapasse 9.000 solicitações. Então, isso tem aliviado bastante. Não é muito comum em Piracicaba você ver móveis usados, jogados pelos bairros, pelas ruas. Aí nós temos, ouço falar um pouquinho rapidamente de outros tipos de resíduos. Nós temos os resíduos de varrição e limpeza de bueiros. Esses vão para aterro sanitário. De manutenção de áreas verdes, capina, poda, eles vão para compostagem. Ela faz parte do contrato já de terceirização. Aí nós temos os resíduos da construção civil. Deixa eu ver se tem um próximo aqui. Isso. Na verdade, nós temos aqui duas redes. Esse daqui é um outro problema, que a gente fala pouco dele, mas é um dos principais problemas que os municípios têm para resolver também, que é o resíduo da construção civil. É o chamado entulho de construção. Quem conhece Piracicaba sabe que há algum tempo atrás, qualquer saída da cidade, ia para Tietê, ia para Saltinho, você tinha lixões a céu aberto, chamado Botaforas, tecnicamente, o povo chamava de lixão, porque realmente o pessoal aproveitava, não era só entulho, tinha de tudo lá. Isso praticamente foi extinto em Piracicaba. Mas foi uma luta grande, uma luta muito árdua. Em termos de volume e peso, ele representa praticamente três vezes o lixo doméstico. Piracicaba são quase mil toneladas por dia. Então, veja o desafio que é resolver esse problema. Então, nós aprovamos aqui uma lei na Câmara de Vereadores sobre gestão do resíduo da construção civil. E ele baseia-se em duas redes, uma rede pública e uma rede privada. A rede pública é composta, basicamente, assim, nós mapeamos os chamados pontos viciados. Aquelas baixadas onde a população pega o carrinho e leva e deposita o seu restinho de consertor humor, pequenos reparos nas incidências. E nós começamos a implantar ecopontos. Nós completamos agora nove ecopontos na cidade. E o prefeito Gabriel tem como meta cinco por ano. Então, nós devemos atingir 24 ecopontos até 2016. E, com isso, a gente reduz esses pontos viciados. Mas o gerenciamento é o seguinte, nos pontos viciados, vai-se com uma máquina, caminhão, recolhe e leva para uma central de transbúrgula e triagem, perdão, uma central de triagem, que é administrada pelo município. O resíduo disso, que é reciclado, é aproveitado pelo CEMA, serviço de água e esgoto aqui, para tapar os buracos com certo vazamento de água, assim por diante. Aí nós temos uma rede privada. Essa rede privada foi uma briga enorme, porque existia, por parte, por exemplo, dos caçambeiros, etc., o conceito de que a obrigação era da prefeitura oferecer uma área para depositar esses materiais. E a gente acabou convencendo o contrário, aprovamos a lei, e hoje temos duas áreas privadas que recebem o resíduo da construção civil e fazem a triagem dos mesmos. A gente pode discutir os problemas disso depois, no debate, que tem muita coisa para falar sobre o resíduo da construção civil. Mas, assim, nós temos... A legislação está funcionando o sistema e temos também o sistema de acompanhamento das caçambas nas ruas, que é um sistema online, para evitar a disposição irregular disso. Claro que isso acarretou aumento no custo das caçambas em Piracicaba, isso pode incentivar o descarte paralelo, mas, então, as caçambas hoje têm um sistema online de monitoramento, elas são numeradas, têm prazo para ficar na rua, têm que comunicar quando entra, quando é alugada e quando chega para a triagem. Então, o serviço de saúde, pouca gente presta atenção, mas a logística disso é uma coisa muito grande. Então, imagine o seguinte, todos os hospitais do município, todos os prontos-socorros, todos os postos de saúde, PSFs, farmácias públicas, farmácias privadas, consultórios médicos, dentários, veterinários, acupunturistas, enfim, é uma rede muito grande de geradores, onde é feita a coleta, e esse material vai para tratamento por micro-ondas lá no município de São Bernardo do Campo. Saneamento, o lodo de esgoto e o lodo de tratamento de água, eles vão para aterro. Eletroeletrônicos. Aqui a gente já entra naquilo que a Polícia Nacional prevê como passíveis de logística reversa. Então, o município acabou assumindo coisas que no futuro deverão ser arcados praticamente totalmente, ou pelo menos em parceria, entre os produtores, os distribuidores e o poder público. Então, isso que foi dito aqui, que também é responsabilidade nossa fazer com que isso retorne para a origem. Então, nós temos um programa de recebimento de eletroeletrônicos, que são os ecopontos e a central de resíduo, é uma unidade que fica no bairro das Ondas, aqui no bairro de Pirescaba. Nós temos as lâmpadas fluorescentes também, que é bastante contaminante. Nós temos pontos de recebimento, os parques públicos, os zoológicos, os ecopontos e também aqui no centro cívico. E a feitura também contrata uma empresa que faz o transporte e a reciclagem de todas as lâmpadas fluorescentes, por exemplo, do município, ou pelo menos aquelas que voltam para o sistema. Pilas e baterias. Nós temos também os pontos de recebimento, são os mesmos lá, o parque, o zoo, os ecopontos e o centro cívico, e mais em todos os terminais urbanos de ônibus, nós temos pontos de recebimento. Também temos uma empresa que faz a reciclagem das pilas e baterias, o tratamento adequado. Pneus usados. É outra coisa de grande volume, problema sério. Mas esse já foi objeto de uma resolução do CONAMA, 307, em 2002, desde lá que vem obrigando a fazer o retorno dos pneus para o sistema. E hoje nós temos aprovado na Câmara também um convênio com a NIP, a Associação Nacional de Importadores e Fabricantes, e tem os pontos de recebimento, que são os ecopontos na central de resíduos. A NIP vem, transporta, e esse pneu é totalmente reciclado hoje também. Nós temos, bom, como eu falei, isso daí vai ser passivo de logística reversa. Nós temos ainda os resíduos de transporte, que é embalagem de óleo lubrificante. O governo do Estado fechou um convênio com os fabricantes de óleo lubrificante. Tem o programa Jogue Limpo, que é particular, mas com apoio da prefeitura. Tem o próprio óleo lubrificante também, que é o recolhimento privado, e vai para o re-refinho por empresas aqui de Piracicaba, que é o caso, por exemplo, da LuBrasil. Nós temos os resíduos industriais, que é a responsabilidade dos geradores, e a fiscalização praticamente é da CETESME. Nós temos ainda os resíduos agro-silvio-pastoriz. Eu já peço para o pessoal preparar o vídeo, o final que a gente vai passar. Que também, isso aqui nós temos em Piracicaba, Copla Cana, que é a cooperativa dos plantadores de cana, que tem um programa exemplar, e mais a operação Campo Limpo, etc., para recolhimento desses materiais. Então, só voltar aqui, na verdade, a gente vai passar um vídeo aí. Eu digo o seguinte, aqui está o site da CEDEMA, lá a gente pode obter maiores informações, e assim por diante. A audiência pública, quem for daqui e quiser participar, no dia 26 de agosto, às 19h, no Centro Cívico, que é para revisão do plano de resíduos. Mas a gente chama atenção ao seguinte, nós temos todos aqueles resíduos que vão ser fruto da aplicação da logística reversa. Nós fomentamos associações, duas associações nacionais, de limpeza e produtos de higiene, etc., a fazer convênio com o Reciclador Solidário, com a cooperativa do Reciclador Solidário. Estão fazendo experiências aqui para tentar aplicar em outros locais do Brasil, levar ao Ministério do Meio Ambiente para colocar no Brasil inteiro a aplicação da logística reversa dessas grandes associações. A associação de pneus está funcionando. Então, nós temos aí pilhas, baterias, fluorescentes, etc., já com a logística praticamente pronta para quando começar a vigorar a questão da logística reversa, estaria aplicada. E chamando a atenção, a questão do resíduo da construção civil como um grande desafio, chamando a atenção, que a coleta seletiva está em 100% da área urbana e vai estar no ano que vem toda, inclusive na zona rural. Nós temos que isso depende muito de cada pessoa fazer a separação dentro da sua casa para aumentar a eficiência da coleta. Mas lembrando que, quando a unidade de resíduo estiver funcionando, ela vai fazer a separação, o aproveitamento completo desses materiais. A dificuldade vai ser como tratá-los, como fazer, triar esse material. E a gente está discutindo isso. E o mais importante, a parceria público-privada, que é o investimento. Não foi fácil implantar isso, não foi fácil vencer o Tribunal de Contas, vencer o Ministério Público, brigas políticas, ideológicas, etc., mas ela está aí, já está no seu segundo ano, completa dois anos, hoje, para ser exato, dia 4, e ela tem a missão, além da empresa, fazer a coleta de lixo, que hoje é universalizada em São Paulo, em Pescava, 100% da área coberta, 99,8% segundo o IBGE de coleta, porque tem 0,2% que tem o hábito no sítio de queimar ou fazer compostagem. Então, praticamente 100% da coleta. Nós temos, implantando, uma usina de tratamento para aproveitar o resíduo orgânico, fazer a separação do inorgânico, aterrar apenas os rejeitos e encerrar o aterro do pó queimado. Então, e a mesma empresa, inclusive, faz a coleta 100% reciclada em 100% do município. Então, assim, nós estamos, acreditamos que Pescava está em um estágio bastante avançado, pronta para atender integralmente as exigências da política nacional, e a gente está disposto a repartir essa experiência com outros municípios, e, para encerrar, temos colocado no aglomerado urbano, oferecendo para os municípios vizinhos que não têm ainda, tiveram a oportunidade de estar no estágio de estar, para que se unam, porque isso pode realmente reduzir os custos, como ela mostrou naquela curva logarítmica. Quanto mais pessoas utilizarem o sistema aqui, que é modular, reduz o custo, isso traz mais modicidade para os habitantes de Pescava. Então, agradeço a atenção de todos e deixo vocês com um vídeo que vai mostrar como é que funciona uma usina de tratamento de lixo, esse modelo existe lá na Alemanha, é o mesmo modelo, muito semelhante ao que está para ser instalado aqui em Pescava. Obrigado por todos. Aplausos. 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 Aplausos.